Salve, salve, manos! Dibs, mais uma vez, trazendo react pra vocês. E olha que surpresa maravilhosa que a gente acabou de receber aqui. Eu gostaria de dizer que sete minutos, juntamente com o Rito Gomes, ou Riot Games, pra quem não é tão íntimo assim, lançou um som da Guerreira Mágica de Rei Earth, daquilo, rap das Guardiãs Estelares, League of Legends, Wild Rift, Garotas Mágicas. As Garotas Mágicas, versão brasileira Nerd Rits. Tá certo? E a gente tem uma galera onerosa aqui, irmão. A gente tem, é claro, Lucas AR15. Temos também, menino Gabriel Rolias. Tá certo? Mas a gente tem as mina. Porque elas, eles chamaram, ninguém é ninguém menos que Amanda Sands, ou Amanda Areia. A N, 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 T, H, N, no final. A Dia. A melhor! Fávila, que eu acho que é uma mina, tomara que seja uma mina, que se não for uma mina, me desculpa, mas também não é nenhuma ofensa chamar você de mina. Eu não ficaria... A Imperatriz Pirata, da música, quase me caiu um prato aqui, ia ser uma merda. A Imperatriz Pirata, não que seja Big Mom, porque Felicia é muito apessoada, bonita. A Imperatriz, a Pirata, da música Geek, música Nerds, tá certo? Felicinha Rock. E... 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 Quero que você saia da minha frente, que agora vem gente. O beat é do Ander, maravilhoso. A letra é do Lucas e do Gabriel. A mixagem é do Bill, nossa senhora. A edit é do Andy, e a thumb é do Edu. Então, a gente tá com um material, não queria dizer não, bruto aqui na mão. E, tipo assim, foi um bagulho, passa aqui e lá, mas espero que traga mais, porque... O... Tipo assim, normalmente eles traguem mais manos do que minas da música Nerds, e... Essas minas, com certeza, merecem estar aqui. Certo, querido? Querido. Então, tela na tela, e vamos nessa, família. Existe um paraíso na Terra, eu juro que eu não vou pausar mais. Gostei desse do... Adolescentes com coragem, portadores da luz, garotas mágicas, dizem que se a escuridão em seus olhares, pode cegar seu coração, para não olharem, porra da minha maldição ali, Não é Sailor Moon, gente. Para. Parece pra caramba. Não é Sailor Moon, não é Sailor Moon. É o seguinte, E aí? E aí? E aí? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou? O que eu sou? Você tá maluco, irmão! Oh! Sim, tá! A mandareia! Eu não conheço esse personagem, mas é foda! Gostei pra caralho! Não, é a Anny! Agora sim! Agora sim, Adi! Aê! 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 E a Briana senta pro cinema, né? A Briana senta pro cinema. A Briana senta pro cinema. o que é É, é, biscoce, né? É, Eduardo? Brava. Ela vem aqui no Espírito Santo, mané. Delicinha rock aí, do Espírito Geek, ela vem cantar aqui, velho. 13h14, meio agosto. Uuuuuh! Estaguarda a Sergi. Ouvi dizer que valor acende. Existem pessoas fantásticas. Adolescentes com coragem, portadores da luz. Garanças mágicas. Se dizem que essa escuridão em seus olhares não pode cegar seu coração quando olhar. Interna do lúdico inicial brilhar. Estaguarda a Sergi. Estaguarda a Sergi. Estaguarda a Sergi. Estaguarda. muito de dizer que isso aqui é uma abertura de porteira linda eu não sei se existem atualmente animes, porque eu não estou assistindo esse tipo de anime, animes com as quais as protagonistas personagens principais é um squad de mulheres, tá ligado? se tiver, melhor ainda mas na minha época, quando eu era molequinho pá, não sei o que lá, mano, tinha Guerreiras Mágicas de Re-Earth, que era Tremi, né? Tinha Sailor Moon, mano Sailor Moon começou com 5, começou com 3, vou pra 5, vou pra 7 vou pra 9, tipo, todos os sistemas, todos os países do sistema solar exceção da Terra, que no caso eles trocam a Terra pela Lua, enfim seria incrível os 7 minutos trazer mais dessas vozes femininas que eu já falei várias vezes, mano já falei várias vezes aqui em live, ou o canal de react, pá, sei lá já falei várias vezes quando surge um mano dentro do rap geek da música geek e surge uma mina na música geek a possibilidade da mina cantar muito melhor do que o mano é altíssima praticamente sei lá 80 80 não 90% das vezes a mina vai cantar melhor que o cara isso é uma realidade tá ligado? todas essas minas destruíram demais mano destruíram demais Felícia dispensa comentários brother dispensa comentário que essa mulher aí já tem já tem de história na cena mas vou dizer aqui foi muito foda dueto com Gabriel ficou irado tá ligado? a parte mystery e dia não tem o que dizer também mano são dois showdós que eu tenho dentro da música geek porque são talentosíssimas a mystery tipo assim já reage pouca coisa dela mas ela ainda não teve a oportunidade a gente não teve a oportunidade de conversar pelos comentários dos vídeos nem nada disso mas a dia é uma pessoa além de talentosíssima super educada gente fina demais e eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de conhecer a Anny a Fávila e a Amanda tá? muito prazer obrigado por perdi até a capacidade de falar irmão muito obrigado sério na boa muito obrigado obrigado a Reito Gomes né? deve ter pagado um bom dinheiro mas isso não é o caso Lucas AR15 representando como sempre eu sei que vai lá como sempre ah porra não sei do que nananã papapá é entendeu? as vezes a pessoa fica meio assim quando você fala como sempre Lucas eu gostaria de dizer tem outro canal que é o de bobeira que é o meu canal que eu faço música geek em sua grande maioria gostaria de dizer que é um sonho meu tô sério aqui é um sonho meu ter a oportunidade de fazer fit com você com o Gabe e mano são caras que já me fizeram sentir raiva ouvindo música raiva não sabe não da música em si mas do personagem sabe já me fizeram me empolgar por muito tempo a minha playlist de academia tinha música pra caralho dos 7 minutos meu irmão puxa uma série ouvindo o 7 mohokage pra tu não ver se não vai tu não vai pegar mais peso é foda a música dos caras é foda e sabe tipo ficaria muito honrado um dia fazer esse sonho com vocês eu sei eu sei tenho plena certeza não é arrogância que esse dia um dia esse dia um dia um dia esse dia chegará tá ligado enfim sem maiores delongas muito obrigado a você que assistiu até aqui deixa aí o like se inscreve no canal ativa o sininho não sei se precisa mas o original está na description juntamente com os meus demais projetos que é o meu canal de rap e o meu canal de shorts agora no momento eu estou de bermuda não estou de shorts então por isso que está nesse canal se eu estivesse de shorts estaria no outro canal nossa senhora muito obrigado galera muito obrigado mano vocês são foda valeu mesmo um beijo nunca perca esse brilho no olhar foi